Se eu falasse, eu tinha trazido o meu violão, porque daí a gente já estava em som. Ah, é verdade. Isso seria incrível. Seria legal. Bom, tu pode ir. Ah, deputado, um, dois. Ei, 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 mael, o democrata cristal. O Jim Matelo. Pode fazer mais uma vez, para fazer de outro ângulo? Não, agora já foi. Ah, está escondido, não é? A gente comprou até dois anos aqui, ó.